Um novo céu e uma nova terra, é porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada por uma esposa da viada para o marido. E ouvi do céu uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, é pois habitará com eles e será o teu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o teu Deus. E Deus limpará dos teus olhos todas lágrimas, e não haverá mais morte, nem granto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem quer que diverse de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!